O que é que você está fazendo? Patrick, como é que você se diz ali no Egito e está em Júlio Márcio de Coréia? Eu estou com o direito. Eu tenho pessoas que chegaram ontem. O grupo é só completo. E tem pessoas novos também. Aproveita para estar mais juntos, mais unidos para se preparar para o próximo jogo. O que é o ambiente? Tem um ambiente, tem bons colegas. O motor sempre procura estar em contato nas brincadeiras. E sempre pensando no próximo jogo, que é no dia 6. As pessoas estão todos unidos. O mais importante é o seu ambiente para o jogo. Qual é o seu papel na integração? Qual é o seu papel na integração? O papel mais importante é para a gente entrar no grupo, de melhor forma. para a gente se sentir mais à vontade, para a gente se sentir integrado no grupo. E acho que é mais importante. Nesse momento, na hora que os colegas novos são tantos, para a gente se sentir à vontade e sem receio de fazer certas brincadeiras, certas atividades. É importante. Esteve, na campo, não joga com Egipto. Na campo, de campo para ali, qual é a diferença? O que é o seu aspecto de Egipto, hoje, com o novo equipa técnico? É sempre difícil, sempre difícil, quando uma equipe está trocando de treinador, trocando de equipa técnico, porque é sistema da Mura ou com a Mura também. A Mura e a Quinta-Flou, é que há 100% de Mura ou mantém a estrutura. Só não se pensa mal no nosso, não fazemos o nosso trabalho, porque tenta ser de jogo com um resultado positivo. E que carro vendedor não está vendendo na sexta-feira? O que você quer dizer? No Mura e a Flou, não são confiantes, não são confiantes, não são bastante focados naqueles que são nossos objetivos. Então, tenta fazer um jogo de muita qualidade e tenta fazer uma boa atuação. Tchau, tchau. Tchau.